Muito bem, eu sou o Léo Saldanha, você está na Escola de Negócios da Fotografia. Eu falo aqui no canal sobre notícias do mercado, coisas de inovação, muita coisa de NFT para fotografia, fotografia blockchain, e essa notícia foi a mais lida no meu site essa última semana. Então eu achei que vale a pena trazer um olhar, porque está se falando aqui simplesmente de um dos maiores fotógrafos vivos e é brasileiro, Sebastião Salgado, com um resultado muito impressionante no OpenSea e bacana de ver alguém ali, beirando seus 80 anos, que segue na ativa, com uma causa forte e abraçando a tecnologia blockchain na fotografia. Então é motivo de orgulho, sei que tem muitos fotógrafos que não gostam, tem fotógrafas e fotógrafos que não curtem por questões ideológicas, mas não dá para negar a importância do Sebastião Salgado para a fotografia mundial. Ele é respeitado mundialmente, foi celebrado a obra dele, quando teve esse lançamento de coleção NFT dele, foi feito um evento de gala com ninguém menos que Annie Leibovitz, sendo a host do evento e lançando lá então sua coleção de NFTs. Antes de entrar aqui na notícia, que foi a mais lida, dizer que essa notícia está na descrição do vídeo, de repente você não está afim de ver o vídeo, você diz, ah, não estou afim, quero ler a matéria. Vai lá no link, está na descrição aqui. Ao final da matéria tem o link para o N-Foto, que é uma iniciativa de fomento da fotografia blockchain no Brasil. É uma iniciativa que já conta com vários fotógrafos e fotógrafos participantes, são membros, é uma comunidade paga. Tem gente que me pergunta, ah, mas não é de graça? Como é que vai ser de graça? Algo que é uma das formas de remunerar o trabalho que eu faço, de dar importância e valor para quem participa também, sabe? Não tem sentido. Pode ser que em algum dia mude, pode ser, que no futuro se torne outra coisa, com o crescimento que vai ter. Mas, no momento, é uma das formas de você, primeiro, valorizar o que você está fazendo. Você abrir uma comunidade, você só uma comunidade grátis, muita gente, aliás, até de pessoas que, às vezes, investem, não só nessa, mas em outras iniciativas, eu sei porque eu converso com outros criadores de conteúdo, a pessoa, ela entra e não valoriza. Mesmo pagando, às vezes, ela simplesmente não assiste o conteúdo, e é ok, tem uma correria, tem uma série de coisas. E aí não faz sentido, né? Eu acho, pelo menos. Mas essa comunidade, o N-Foto, é voltado para a fotografia blockchain, para a fotografia NFT. E ela tem participantes de várias áreas, inclusive gente que está começando, gente de vários setores, artístico, fotografia de família, fotografia publicitária, tem de tudo. Autoral muito forte. E a oportunidade de você participar, de você criar, você que quer ser um novo talento, é oportunidade, porque é um mercado inexplorado. Você que já tem um trabalho, de repente está se sentindo meio esquecido, e tem um trabalho de anos, que não é reconhecido, pode ser sua oportunidade. Tem casos aí de fotógrafos que estão lançando com 40 anos de história e se renovando com a fotografia blockchain. Você não depende de curadores, de galerias, é um mercado fascinante. Então, se você tiver interesse em saber mais, entra no link, vai ter ali, participe do N-Foto, além dessa matéria, também na descrição aqui, ou nas notas do episódio do podcast. E por que que essa matéria... Então, feito o convite aqui do N-Foto, por que que essa matéria... Por que que tudo que se posta do Sebastião Salgado bomba? Porque ele é respeitado mundialmente, porque muita gente admira, eu acho que mais gente admira do que não gosta, do que ele faz. E o Sebastião Salgado é premiadíssimo. Tem um trabalho irrefutável, uma fotografia espetacular que gerou livros. Eu tenho alguns aqui, exposições espetaculares que são de valorização de causas e são maiores do que ele. E é por isso que as pessoas abraçam, porque ele fala da Amazônia, ele fala do mundo, ele fala do impacto do homem, ele traz causa. E ele tem essa natura visual, você vê a foto dele, sabe? Essa foto é do Sebastião Salgado. Se não é, é alguém copiando o Sebastião Salgado. Então, alguém que tem uma trajetória, tem até uma característica de sorte. Um dos membros do Enfoto me mandou a matéria, né? E falando que teve uma característica de sorte. Mas eu não vou contar isso. Para quem entrar no grupo, eu até posso contar, assim. Acho que é algo para se falar no grupo dessa história dele, que é uma trajetória muito bacana. A pessoa que me mandou sabe, o que eu estou falando é uma matéria que está na Vejo, e ele me contando isso, que ele estava lá num lugar diferente e conseguiu uma foto que ali deu um estalo na carreira do Sebastião Salgado. Sorte conta. Conta quando a pessoa trabalha muito. Tem vários fatores, mas é interessante. Agora, voltando aqui. Por que essa matéria foi super lida? Primeiro porque alguém super respeitado que lança uma coleção na OpenSea, que é uma plataforma de NFTs. Essa coleção Amazônia está liderando na última semana, agora em vendas. Ela superou aí as outras. E outro dado importante dessa matéria, além de falar do... A informação da Fotografia Blockchain, que é um canal que analisa na parte de Fotografia Blockchain semanalmente, é bem bacana o trabalho dele, e ele indica as coleções mais vendidas. Não só coleções, mas também edições únicas, um de um. A parte do um de um, eu vou trazer outro conteúdo aqui específico sobre isso. Mas ele foi lá e levantou. Então, o Sebastião Salgado liderou, passando na frente de fotos importantes. Mas, por exemplo, o Omar Robles tem uma fotografia de dança que ele faz nas ruas. E faz anos que isso bomba, aparece na internet, tem gente que usa sem dar crédito. Ele leva os dançamentos para as ruas de Cuba, Nova York, Paris, em todo lugar, e faz as fotos deles dançando. Tem uma história, ele não faz à toa. Aí vai lá a fotografia e copia. A história do Omar é ligada com isso. Ele é ligado com a dança, com a fotografia desde criança. E aí ele cria algo e vão lá os caras copiar. Copiam, ok, mas estão seguindo ele. Agora, ele está aqui, em terceiro lugar, nas coleções mais vendidas, e ele está muito conectado. Ele é embaixador da Laika e tudo mais. Trabalho bem bacana. E agora, numa nova fase também, com a fotografia NFT. Eu até acho que ele deu uma sumida nos últimos tempos e acho que o NFT puxou ele. Tem outros aqui, tem os novos talentos, como, enfim, o Ruben Ruh, que faz um trabalho incrível com drones e com Light Painter. É um trabalho fantástico que mistura tecnologia. Ele usa a arte generativa também. O David Krugman foi considerado, o quarto lugar aqui das coleções, foi considerado o fotógrafo NFT do ano. Está sendo considerado retratista, é um trabalho bem bacana. O que é interessante é que pelo menos três fotógrafos têm trabalhos renomados. Então, na verdade, todos aqui, mas principalmente três deles, Sebastião Salgado, o Omar Robles e o Ruben Ruh. Aí aqui as fotos do Ruben, o Omar Robles, está na Foundation, o artista não está presente normalmente só numa plataforma, ele está em várias. Por que eu vou ficar só numa? Você vai ficar só no Instagram? Você vai ficar só no Twitter? Não, você vai estar presente em várias. É a mesma coisa para o NFT. Você vai fazer escolhas. Você não dá para estar em tudo. São 240 plataformas, marketplaces de NFT. Você tem que fazer escolhas. Dá para estar em dez? Dá. Vai dar trabalho para você. mas não dá para ficar só em um, na minha visão. E o Omar está lá no Foundation. E outro dado que me chamou a atenção, que essa matéria aqui vale a pena trazer, é da Monolith, que é uma galeria que só existe porque o Super Rare existe. E aí tem um cara que é o Xiaok, eu acho o nome dele, que ele teve essa ideia de criar um marketplace e dar espaço para fotógrafos fortes, lendários. E ele está trazendo alguns grandes fotógrafos, Natural Geographic. Entre eles, o Ruben Rup. E aí esses fotógrafos estão lançando suas fotos em edições únicas pela Monolith, que está em parceria com a Super Rare. Então, é uma plataforma online, marketplace e blockchain, que existe em função do Super Rare também, mas que faz um trabalho de curadoria. Só que ele teve uma sacada. Além, ele criou uma revista, ele criou uma das outras coisas, os conteúdos na plataforma dele, coisa que a Super Rare faz, mas é um pouco diferente. e ele faz a curadoria, não é qualquer um que entra, porque agora está trazendo os fotógrafos na Natural Geographic. E mais, o que ele faz? Nos eventos, ele está levando um monolito, que é o nome do que ele faz aqui. Está passando um helicóptero agora, estou em São Paulo, então aqui sempre passa do lado. E é muito bacana esse trabalho que a Monolith faz. Então, agora em Miami Art Basel, que é uma grande feira de arte, Web3 e NFTs estavam bem presentes na pauta, assim como o Paris Foto também teve, mas menos. A Miami Art Basel, eu acho que foi mais presente. E eles levam isso aqui, que você está vendo, fotos, desses fotógrafos do Natural Geographic, estreando nessa galeria, que faz essa brincadeira com o Monolith. E isso aqui é um telão, vai trocando. trocando. Lembra um pouco o Stanley Kubrick, 2001. É um negócio bacana. Então, assim, grandes nomes estão se conectando com a tecnologia. Sebastião Salgado tendo excelentes resultados. Lembrando que ele reverte 100% para ajudar no reflorestamento. Aqui no Brasil, se você tem uma causa, se você tem... A sua causa não precisa ser gigantesca ou global, mas ela tem uma causa que pode ser do seu bairro, pode ser uma causa da sua cidade. Uma causa sua que vai também ajudar ou que conecta com os clientes de repente seus e que ajuda os clientes seus. Você não precisa ser global, mas você pode se inspirar e adaptar. Acho que esse é um ponto importante. E isso tem sido feito por outros artistas NFT. Então, a vantagem da fotografia NFT é que ela te dá liberdade para fazer isso. Então, novos nomes estão conseguindo se destacar. A gente está falando aqui do Sebastião Salgado, mas uma das grandes artistas NFT em destaque na Christie's, que é uma caixa de leilão centenária, tem 18 anos. Foi uma das convidadas para testar no Instagram do Marketplace o lançamento do NFT. Então, tem espaço para aqui. Gente super nova e talentosa. Tem espaço para quem tem legado e, de repente, não lançou. Aqui no Brasil, inexplorável. Comparado com o que a gente tem de nomes que podiam estar lançando, inexplorável. O grande nome que está puxando isso é o Sebastião Salgado, hoje. mas se você souber de outro, me fala. Coloca aí nos comentários, me manda uma mensagem, sei lá. Mas eu não vejo. E o Sebastião Salgado se conectou a isso porque ele sabe do apelo global. E aí tem essa parte. Você tem liberdade, você pode conectar seu trabalho sem depender de galeria, de... Ninguém vai dizer se você pode ou não pode. Segundo, quando você publica no OpenSea, você aparece para o mundo inteiro. Quando você publica em uma plataforma dessa, você pode ir lá no Twitter, colocar as hashtags e aparecer para o mundo inteiro. Visibilidade global. Você tem a junção entre tecnologia, arte e marketing de uma forma como a gente nunca viu antes. Colaboração, causa. É um negócio fascinante. Não depende só de fotografia, pode ter vídeo. É um negócio incrível e é autenticado, é original, tem procedência, tem valor, diferente da fotografia digital que hoje está assim, está até arrasada. Para mim, tem muito cara que fala que não. Não, não está. A fotografia está bem. Não perdeu o valor. Perdeu. Uma boa. perdeu o valor no digital. Então, fica aqui a dica para você ler essa matéria, se tiver interesse. Vou deixar na descrição aqui para você observar mais. Foi a mais lida da semana, então talvez te interesse também. E ao final dela tem, obviamente, a chamada para o Enfoto. São mais de 20 horas já de conteúdo. As últimas vezes que eu gravei vídeo aqui, eu tinha falado 18 horas. Está crescendo porque tem mais conteúdos. Quais são esses conteúdos? Curso, explicando o que é essa tecnologia, entrevistas com brasileiros que estão se destacando e cada vez mais entrevistas, debates, um monte de coisa bacana, a troca entre os participantes e é uma iniciativa única. Então, fica a dica para você participar, entrar e o valor vai virar. O valor vai virar, vai ter aumento de preço a partir de janeiro. Então, se você tiver interesse em participar, você está segurando, pensando, participe antes da virada de preço. porque, na verdade, o valor hoje, e mesmo na virada, na virada vai ter um ajuste considerável, mas o valor hoje está muito acessível para tudo que está sendo entregue ali. Então, tanto o plano de marketing quanto o N-Fotos vão ter ajuste de preço e aí é uma forma também de te trazer para isso. Se você está pensando, venha, vale a pena. É uma, não é um botão mágico, não vai fazer uma mágica, não tem mais isso, não tem. Não tem mais pote de ouro no arco-íris ali, não tem mais isso, carinha dos ovos de ouro, não tem. O que você tem é oportunidade com trabalho e também com você ter os atributos para conseguir criar aquilo. Envolve esforço, mas existem coisas acontecendo interessantes. Ok? Então, fica aí o convite e eu vou deixar essa matéria na descrição aqui. Obrigado e até a próxima.